A gente precisa parar com esse medo da palavra dieta. Dieta é aquilo que você come regularmente. Todo mundo tem uma dieta, mas tem pessoas que têm uma dieta de fast food? Tem pessoas que têm uma dieta de engorda? Como assim? A dieta dela, ou seja, o que ela come regularmente, está fazendo com que ela engorde? Então é uma dieta de engorda? Tem pessoas que têm uma dieta que estão emagrecendo, que faz com que elas emagreçam. Tem pessoas que têm uma dieta que mantém o seu peso. Todo mundo tem uma dieta. Se você come industrializados o dia inteiro, você tem uma dieta de industrializados. Se você come saudável, você tem uma dieta de comida saudável. Mas todo mundo tem uma dieta. Então se a gente já tirar o medo dessa palavra, já é meio caminho andado. Se a vontade da dieta é toda você também, você come ou não come? Mas tá, isso é só uma questão. Mas o que acontece, amoras? Todo mundo sempre vai se intrometer. Todo mundo sempre vai querer falar alguma coisa. seja de qualquer decisão da sua vida, seja de como você tá criando os teus filhos, seja do seu trabalho, seja de como você cuida do que for, seja da sua comida, de tudo. E assim, eu acho que, número um, a gente quer que as pessoas nos respeitem e a gente também precisa respeitar. Mas a gente não pode exigir que elas respeitem, não é? Nós devemos sim respeitar a opinião dos outros. Por exemplo, se eu vou em algum lugar que eu vejo que tá todo mundo tomando refrigerante o dia inteiro, eu não vou ficar falando. Eu não vou ficar enchendo o saco. Agora, se me perguntarem, eu vou falar a minha opinião. Mas não vou ficar apontando e dizendo que a pessoa tem que mudar. Ela tem que mudar se ela quiser mudar. Se ela achar que isso faz sentido pra ela, senão ela não vai fazer nada. E quem sou eu pra ficar julgando, sabe? Mas a gente não pode exigir que as pessoas também nos respeitem. Que as pessoas ajam dessa forma. O que que a gente, o que que tá no nosso controle? O que que a gente consegue mudar e controlar? É como isso, o que isso causa na gente? Se a gente simplesmente não ligar, eles podem falar o que eles quiserem. Sabe? Toda questão sempre tá como a gente interpreta cada situação. Por exemplo, eu não dou bola nenhuma. Eu não dou bola porque as pessoas vão falar. Pra mim não faz diferença por quê? Porque eu tenho uma convicção muito forte. Porque pra mim tá muito claro o que eu quero. E as minhas escolhas, as consequências dela. Então as pessoas podem falar, eu só vou sorrir e falar, tá bom, tudo bem. E seguir na minha escolha, pra mim não muda. E olha só, quando a gente tem uma convicção muito clara, faz toda a diferença. Por quê? Por exemplo, você sabe uma pessoa celíaca? Uma pessoa celíaca, ela não pode comer glúten. Isso é uma doença. Ela não pode comer glúten. Não é questão de... não, ela não pode. E tem níveis que a pessoa, inclusive, se ela comer num prato, que ali teve uma comida com glúten, só de ter essa contaminação, ela já passa mal de ir pro hospital, de passar muito mal mesmo. É terrível, é terrível. Só quem conhece pessoas assim, sabe o quanto isso é sério. Então ela não pode nem encostar a língua numa coisa que tem glúten, tá bom? Aí, por exemplo, se essa pessoa vai num restaurante, vai num lugar, vai sair com os amigos, faz a escolha dela sem glúten. E vem alguém falar, mas come só um pedacinho. Ai, que absurdo, não vai comer. Mas assim, é um pedacinho. E a pessoa fica enchendo o saco. O que que a pessoa que tem... que é celíaca vai pensar? Tá bom, pode falar o que tu quiser, eu não vou comer. Sabe? É uma coisa muito clara. Não importa o que as pessoas falem. Ou vocês acham que ela vai comer pra passar mal, pra ir pro hospital, só porque... Ligando porque as pessoas estão falando? Não, pra ela isso é muito claro. Eu não posso comer glúten. Eu sou celíaca. Ponto. Não muda. Entendeu? Então, se você tem algo muito claro, se você quer realmente sair e fazer uma escolha saudável, se isso é uma escolha sua, se você quer seguir essa vida, só siga. Tenha um porquê muito forte na sua mente. Tenha um motivo muito claro. E não importa o que as pessoas falem, pra você não vai fazer diferença nenhuma. Só falar, tá bom, é, eu vou fazer minha escolha saudável, você faz a sua escolha do fast food. E tá tudo certo, não é? A gente tá aqui conversando. A gente vai nos lugares. Parece que a coisa mais importante é o que você tá colocando dentro da boca. Sabe? Olha só. Não, o mais importante é estar ali com as pessoas. Conversar, trocar experiências, se divertir, rir. Que diferença faz o que você escolhe ou não comer? E se você não tá com fome? E se você quer sair com eles só pra se divertir, só pra conversar? Aí não pode? Tem que comer alguma coisa? Percebe que não faz sentido? Então, assim, amoras, comecem a não ligar. Isso é uma decisão. Tenham muito claro aquilo que vocês querem. E não importa o que as pessoas falem, você vai seguir aquilo que você quer. É assim que eu faço. E eu não tenho problema nenhum em relação a isso. É assim que eu faço.